E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e hoje a pedido dos inscritos eu vou fazer Example Solves de Megamix. Eu vou usar o método mais básico, aquele que eu enxerguei nesse vídeo aqui, em duas partes, e eu vou usar embalamentos oficiais, então eu vou deixar tudo aqui na descrição. Se você quiser Example Solves de algum outro cu, pode comentar aqui também, que eu vou tentar ler todos os comentários, e fazer as Example Solves que vocês estão pedindo. Então eu já vou começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, e compartilhar o canal com algum amigo seu. Então, agora sim, vamos pro vídeo. Pronto gente, então esse aqui é o primeiro embaralhamento, lembrando, tá aqui na descrição, pra você embaralhar também. E vamos começar a fazer pelo branco, com o método básico. Primeiro eu vou fazer a estrela, colocando essas cinco peças aqui, e essa peça tá bem fácil já de colocar, só virar duas vezes. Vamos procurar a próxima, aquela ali, pode ser. Eu vou virar pra cá, assim, assim. Colocar, já posso no caminho, colocar essa outra. Essa peça aqui, eu vou virar pra cá, e encaixar. E a última é essa daqui, eu vou tirar daqui, e encaixar. Agora, eu tenho que colocar os cinco cantos na primeira camada. Um é esse. Outro aqui. Vou colocar assim. Próximo. E o último tá aqui. Essa parte aqui é bem intuitiva. O último não, né? Tem um resumo aqui. Essa parte é bem intuitiva, é igual a 3x3, por isso que eu não tô detalhando tanto. Agora, eu vou pôr essas peças, da segunda camada. Primeira pode ser essa. Igual 3x3 também. Agora é essa. Pronto. Essa aqui. Vamos ver, essa daqui também. Primeiro, eu vou tirar ela, e trazer pra cá. E falta só essa. Vamos ver onde que ela tá. Difícil de achar. Achei. E pronto. Agora que começa a ficar um pouco mais diferente, primeiro eu vou colocar três peças assim, em cada um dos cinco lados. Essas três peças. Vamos colocar primeiro o rosa. O canto dele tá aqui. Vou colocar assim. Agora tem que pôr essa peça. Opa. Vou trazer pra cá. e colocar aqui. E colocar aqui. E a outra é essa. E é só encaixar também. Pronto. Agora, eu vou fazer, vamos ver o que tá legal. O bege. Já vem do lado do laranja, do laranja não, do rosa. Colocar ele, colocar uma peça, que tá aqui. Agora, bege com verde. Beige não, né? Um amarelo mais fraco. Vamos pôr ele aqui. Assim. Essa daqui, eu já vou pôr também. Aqui. E... Vamos ver, cadê a outra peça? Aqui. Agora, eu já fiz esse bloco aqui. Agora, eu tenho que pôr mais essas três. O canto tá aqui. E... Vou colocar o meio também. Primeiro, esse não vai. Primeiro, esse. Opa. Assim. E o outro tá... Onde? Onde que tá? Ali. Agora, eu posso pôr esse par aqui também. Eu pus errado. Assim. E agora, pôr o meio. De novo, essas três. Já posso aproveitar essa peça que tá aqui também. Vou colocar assim. E já vou colocar essa peça aqui também, que eu tinha pôs errado, mas agora foi certo. E de novo, colocar essa peça aqui. Assim. E o meio. E agora, é só fazer esse último aqui por os dois pares. E... E... Essa última. Não é assim também. Assim. Pronto. Agora, pra finalizar, eu vou pôr essa peça daqui. Nossa. Fiz tudo errado. E essa daqui. E esse par aqui também. Canto. E já pôs o meio junto, sem querer mais. Tá bom. Agora, eu vou fazer a estrela. Um algoritmo. Assim. Pronto. E aqui eu faço um pouco diferente. Primeiro, eu tenho que deixar todos os... Essas peças de meio certas. Eu faço assim. Coloco uma certa na frente. E faço um suni. Até conseguir uma outra peça aqui do lado certo também. Consegui duas peças, uma do lado da outra certas. E depois, coloco uma na frente e uma na esquerda. E faço suni até ficar certo. Aqui já ficou. Agora, eu tenho que permutar os cantos. E por fim, orientar os cantos. Um orientado. Outro orientado. E o último. Gente. Esse não é um tutorial. Queria falar que esse não é um tutorial. O tutorial tá aqui. Já falei. Nos cards. Então, se você quiser aprender. Não é aqui. Eu tô só mostrando. Dando alguns exemplos. Desse método básico. Eu vou fazer mais um example solve. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E não tem muito o que fazer de example solve de Megamix. Eu fiz o que vocês estavam pedindo. Mas não tem muito o que mostrar. Então, eu vou fazer duas example solve só. E a dica que eu dou é treinar. Treinar bastante Megamix. Para ficar rápido. Porque senão, você vai ficar muito perdido na hora de procurar as peças. Então, vamos para o próximo embaralhamento. Pronto. O último embaralhamento aqui. O segundo já. Como eu disse. Eu não vou fazer muitos para não ficar muito comprido o vídeo. Então, primeiro eu vou colocar esse verde aqui. Agora, esse vermelho. Assim. Esse amarelo. Aqui. O roxo. E o azul. Tá aqui. Pronto. Agora tem que pôr os cantos. Primeiro. Esse aqui. Assim. Gente, para quem achar que eu estou fazendo é muito rápido. Não é muito importante o que eu estou falando. Só estou narrando basicamente o que eu estou fazendo. Então, você pode colocar em câmera lenta. Colocar metade do que está o vídeo. Por exemplo. E assistir um pouco mais devagar. Eu não estou fazendo isso. Porque senão o vídeo vai ficar muito lento. Vai ficar muito demorado. E eu acho que vocês vão cansar muito. Mais do que já estão cansados, né? Porque cansa bastante resolver Megamix. Então, vamos continuar colocando os cantos. Esse aqui. E o último. Já temos o primeiro meio. Pronto. Segundo meio. Terceiro meio. Quarto meio. O que é que está? Está aqui. Eu vou colocar ele aqui. E agora falta esse daqui. Que está lá atrás. Pronto. Agora eu vou colocar aqueles trios aqui de peças. O canto já está certo. Então, é só por esse meio. Por outro meio agora. Aqui está. Onde está? Aqui. Assim. Agora eu vou pôr esse daqui. E o par. Mais um trio. E o parzinho. E o parzinho. Entende, né? Entende, né? E o parzinho. E o parzinho. E o parzinho. E aí? E aí E aí Pronto, terminei tudo aqui E agora é só fazer a última camada Aqui Tem um algoritmo pra tirar tudo certo E de novo já consegui fazer com Já caiu duas peças da cruz Então é só fazer Sune Até ficar o resto certo Pronto Agora eu tenho que permutar os cantos E orientar os cantos E acabei aqui o Megamix Então gente, é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero você no próximo vídeo Vídeo de sexta E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho